Membro Polícia Militar, Sano Recentolo, ter formação batadores e recuartel unidade Polícia Militar Quintal Bot. Se é o Estado Maior General Força Armada, Tenente-General Faluratelé Cateten, para futuro batadores Polícia Militar, se forte lheutando ou de apoio Polícia Timor-Leste, garante segurança para alta entidade, não controla tráfico, será. A formação batadores se continua no futuro, membro Polícia Militar, Sano Recentolo, que o de Saiforça lheutando. Comandante Unidade Polícia Militar, Tenente-Coronel Abel da Costa Xavier Niki, afirma, batadores sanulores e recuartelunas, se torna a formação avançada. A formação avançada, Tenente-Coronel Abel da Costa Xavier Niki, afirma, A formação avançada, Tenente-Coronel Abel da Costa Xavier Niki, afirma, A formação avançada, Tenente-Coronel Abel da Costa Xavier Niki, afirma, A formação avançada, Tenente-Coronel Abel da Costa Xavier Niki.